Eu gostaria de falar a vocês sobre um tema muito importante quando se trata de relacionamentos. A questão das diferenças de personalidade. Uma das principais diferenças de personalidade que costuma haver nos casais diz respeito à chamada introversão e exproversão. O que seria isso? Pessoas introvertidas são pessoas que tendem a voltar a sua energia, os seus interesses, para si mesmas. Enquanto que pessoas exprovertidas tendem a voltar a sua energia e o seu interesse e atenção para fora de si mesmas, para o mundo espírito.